Tu és o falo negro Sei que não serei dentro como as estrelas do céu Só que ao cruzar que eu sei Mas gosto de um falo antigo Só que ao cruzar que eu sei E quero ser teu amigo Sempre o falo antigo E quero ser teu amigo És nova, vais aprender Ouve bem o retiro És nova, vais aprender Ouve bem o retiro Bem encartado tem que ser Seja um reino antigo Bem encartado tem que ser Seja um reino antigo Estou aqui na alma aberta Espero a nossa amizade Estou aqui na alma aberta Espero a nossa amizade Que uma luz é certa Somos de uma vontade Que uma luz é certa Somos de uma vontade Provar o ser respeitado E ter nobre condição Provar o ser respeitado E ter nobre condição Antigo poder não é falso Seja um reino 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 antigo poder não é falso Obrigado.